Carioca de nascimento, mas belo horizontino de coração, o jornalista Ney Mourão faleceu na última segunda-feira, dia 11 do sete. Multitalentoso, Ney atuava como escritor, designer, gestor de terceiro setor, formador de lideranças, carnavalesco, animador de gincanas, criador de blocos de carnaval. Tendo se tornado um dos responsáveis pela organização dos blocos em uma associação para fortalecer o movimento carnavalesco na capital, a Abra BH, Associação dos Blocos de Rua de Belo Horizonte. Já havia seis anos que Ney vinha lutando contra um câncer na região da bacia e do fêmur, que o deixou em cadeira de roda. Ney trabalhava pela união e aglutinação dos blocos de carnaval frente ao poder público, tendo se tornado uma das figuras centrais nos processos de mobilização, ajudando muitos blocos a participar do edital da Belotour. Ele acabou semeando amizade em muitos deles. O velório foi no cemitério de Belo Vale, em Santa Luzia, na Capela da Saudade, nesta terça-feira, dia 12 do sete. Obrigado. Obrigado.